Eu tenho dentro do peito Um coração feito um vulcão Quando explode em sinfonia Esparrama a poesia Mais crioula deste chão Essa gana, essa chama Que flora e se expande É o amor pelo rio grande Manancial de inspirações Que nos campos dos galpões Tem tradição e cultura Que até hoje perdura No dia a dia dos piores Eu tenho dentro do peito Um coração feito um vulcão Eu tenho dentro do peito Um coração feito um vulcão Quando explode em sinfonia Esparrama a poesia Mais crioula deste chão Cavalos, adagas e lanças Armas com que a indiada guapa Trazou a história farrapa Até hoje respeitada Em prosas e versos cantadas As cores da nossa bandeira Campiana brasileira Minha terra, a pátria amada Eu tenho dentro do peito Um coração feito um vulcão Eu tenho dentro do peito Um coração feito um vulcão Quando explode em sinfonia Esparrama a poesia Mais crioula deste chão Eu tenho dentro do peito A CIDADE NO BRASIL